Olá Agostinhas, minha câmera acabou de tomar o tombo, perde tudo que eu gravei, vou ter que recomeçar. Olá Agostinhas, aqui que você fala, sou eu, Natalérica Vulo, sua namorada. Bom, no vídeo de hoje nós vamos fazer o que sempre fazemos juntos. Merda! Bom, eu gravar um vídeo para o amigo, só que o meu computador apagou, então decidi fazer um outro vídeo. Seria mais fácil para fazer. Eu convenci a minha avó a deixar eu fazer o almoço de hoje. O que eu vou fazer? Coisa que eu sempre quis fazer, desde que eu assisti todo mundo deu crédito. Que é macchis. Macarrão com o que? Macchis. Para os chiques gringos. Macchis. Eu sei inglês. Hello, how are you? I'm good. Oh, beautiful, beautiful. Agra. Só que minha avó não está muito confiante. Foi muito difícil convencer ela. Ela não está muito confiante de comer o almoço. Não sei porquê, né? Nunca fiz algo que desse certo. Mas enfim, eu vou fazer em base de um vídeo no Instagram que eu vou. Como eu vou ter que fazer para mim, para minha mãe e para minha avó, porque o meu avô já comeu? Vou fazer dois tipos de molho. O do Macchis e o vermelho. Porque a minha mãe, ela não come queijo nem creme de leite. Eu sei o que você está pensando. Meu Deus, a mãe da Natalha deve ser muito infeliz. Não come queijo e ainda pariu a Natalha. Realmente. Ela não me aparenta muito feliz, não. Vamos agora para nossos ingredientes. Para essa receita, vamos precisar de macarrão. Vamos precisar de alho ou tempero. Na receita fala que é queijo cheddar, mas eu peguei polinguinho porque era bem mais barato. É R$3 e o queijo cheddar é tipo R$10. Vamos precisar de leite. Eu não tenho. Só manila. Vamos precisar de temperos ao seu gosto. No meu caso, eu vou usar o chimichurri, porque eu vi uma menina usando, eu nunca comi, mas eu vi uma menina usando e eu quero tentar. E páprica picante. Manteiga. E farinha de trigo. A água aqui já coisou. Vou tacar o macarrão dele. Ai! Eu devia ter usado as duas mãos. E eu achando que essa era a parte mais fácil do negócio. Gente, estou acostumada de vez em quando a fazer um macarrão para mim. De um jeito só meu, certo? Quando vocês sabem, tudo que eu faço dá errado. E quando só tem eu comendo, tudo bem, mas dessa vez não vai ter só eu comendo. Não sei se essa quantidade aqui eu só costumo fazer para mim macarrão. Eu nunca fiz para outra pessoa. Porque ninguém nunca quer arriscar a sua vida dessa maneira. Agora eu vou tirar a água do macarrão. Bom, agora vamos fazer o molho. Vou fazer o primeiro o molho do Nectis, porque eu sou prioridade. Depois eu vou fazer o molho delas e aproveito. Primeiramente vamos colocar três colheres de sopa. Gostou tanto assim de mim que tu não quer largar. Agora mexe, 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 mexe. Agora eu vou pegar a farinha de trigo. Não, isso aqui é covilha azedo, meu Deus. Vou colocar uma colher de farinha de trigo. Mas a receita... Não, vou pôr mais um pouquinho. A receita eu mando pôr uma colher e meia de farinha de trigo. Três colheres cheias de manteiga. Mas como só eu gosto mesmo, eu não vou botar desse tanto. Mexe. Tá desse jeito aqui, ó. Aí você pega uma xícara de leite integral e vai jogando enquanto mistura. Ah, era pra jogar de pouquinho em pouquinho. Bom, já foi. Aí, não, eu falei demais agora. Não botei três colheres cheias de manteiga, nem de farinha de trigo. Não era pra ter colocado um copo certinho de leite. Eu vou copar pra caramba. Meu irmão, que inferno. O da mulher não tava desse jeito não, tava tipo grossão. Eu vou pôr mais uma colher de manteiga. Não tá dando muito certo, não. Eu acho que eu vou colocar mais uma colher de farinha de trigo. Mas não sempre começa desse jeito. O negócio não vai. Eu vou acrescentando, eu não vou acrescentando. Tá, botei mais uma colher de farinha de trigo. Não, não tá dando certo. Eu vou ficar misturando até dar alguma coisa. Dois mil anos depois. Gente, agora tá começando, ó. A ficar mais consistente, ó. Agora tá ficando bonitão. Vou jogar um pouco de um doce inteiro. Joguei esse tanto de... Não sei o que... Pô, merda. Tá derramando. Beleza, eu vou misturar, eu vou misturar. Mas pelo menos tá na consistência do da mulher. Vou colocar o polo... Não sei se eu coloco mais de um. Vou colocar dois. Ah, tá bom. Tá especial pra abrir. Ah, tá bom. Tá bom. Enquanto o cheiro aqui de polandinho derrete, eu vou e fazer no outro modo. Só que o negócio é o seguinte. Eu nunca fiz com esse extrato aqui. Não sei se ele já é pão, se tem que temperar. Vou perguntar pra Larissa. Ah, me ajuda. Olha só. Olha só. Beleza, agora eu vou jogar o morro. Nuro pratinho que parece que tá bom mesmo. Não, a colher caiu muito. Agora eu vou pôr um pouquinho de tempero desse igual que eu fiz com o meu. Chim e churri. Pau, prega, picante. Vou logo jogar o macarrão dele. Minha avó disse que tá passando mal de forno. Ah, merda. Parece que cozinhou demais. Parece que eu fiz macarrão demais, gente. Oh, meu Deus. Minha avó, vem comer. Pronto, pode sentar. Não, não, não. Não, não. Vai, prova meu macarrão. Olha, minha avó colocou um pouco do molho do brancotinho. Ah, é muito difícil fazer segura numa câmera. Mãe, segura aqui pra mim rapidão. Deixa eu ver, mulher. Desaprendeu a andar? Cadê o negócio de macarrão? Você tem o negócio de macarrão? Não tem nada a ver com o mundo da mulher. Ai, meu Deus do céu. É gostoso, dois molhos. É, deixa eu ver. Eu vou ver se for aprovado. Tá bom? Tá bom. Tá aprovado. Só que cozinha mesmo, seu macarrão. Tá cozido? Tá gostoso, tá gostoso. Tá saboroso. Tá bom. Ai, que bonitinho. Para o próximo. Ficou nada a ver. Ah, a coisa da mulher ficou toda bonita. Não, pera, eu botei na boca aqui e parece que tá bom. Ah, tá, a gente tava em salão. Prova esse puro. Prova esse puro. Prova puro. Prova puro. Tá bom? Falar que tá ruim, tá mentindo. Esse aqui? Esse aqui? É. É porque esse tem alho. O branco não tem alho, não. A gente ficou desse jeito. Nossa, mas eu fiz muito. Não, ficou bom. Ah, mas eu não. Ó, gente, ficou bom. Ficou bom. Faltou só um pouquinho, mas eu senti tempero. Mas ficou bom. Agora eu vou tomar com o golená. Gostou, né, danada. Agora minha mãe vai provar. Só que na minha mãe não tem graça. É só uma casinha. Minha mãe, o senhor é feliz? Entendeu? É? Nossa, Deus. Certeza? Eu não sei se eu conseguiria ser feliz sem comer queijo. Não chega nem se você gostar, você vai tomar esse cara. Gostando ou não, tu vai comer. Eu fiz. Vai fazer o que? Jogar fora? Sim, mas a sua avó precipita, né? Não, bota na boca. Nossa, ficou com medo que eu já era. Hum. Ficou bom? Uma bucha cínica. Não chegou nem encostar na língua antes. Ela já tava... Hum, ficou bom? Eu já fiquei surpreso, vai te prestar. Tá bom. Bom, gente. O macarrão, ele ficou bom. Só que teve um problema. Se vocês forem fazer, pera com alho, assim, normal. Eu não botei, porque no plural da mulher, ela não fez isso. Ela fez tudo, menos isso. Eu pensei, vou mudar a receita, porque toda vez que eu mudo, dá merda. Aí, dessa vez que eu respeito, falou que estragou a minha receita. Não sei se ela não botou, porque era uma coisa meio óbvia. Mas, pra mim, não é óbvio. Então, se vocês forem fazer essa receita, sempre pera com alho. Se eu tivesse feito isso, estaria perfeito. Mas ficou bom. Só ficou meio sem sal, meu sem tempero. Pra você que não sabe ainda, minhas camisetas já estão a ver no site natalherica.com. Alguns tamanhos já estão esgotados, alguns já estão se esgotando. Eu não vou fazer de novo esse modelo, esse desenho. Vai ser só essa vez. Então, se você quiser, corre lá e ganha um bilhetinho meu falando assim. Oi, muito obrigada. Muito obrigada. Delícia. Delícia por me dar dinheiro. Delícia. Peguei nas minhas redes sociais, se inscreve no canal, me dê like, me dê fama. E até o próximo vídeo. Eu sou a Universal e eu amo vocês.